Faz tempo, faz tempo meus amores, faz tempo, já é tempo, ou já faz tempo que você tinha que romper com o teu passado, passado, show passado, você tem que dar um fim no seu passado, já passou do tempo, já era tempo de você colocar um ponto final do teu passado, tudo bem, linda Maria, cartas e tarô, aqui para você, lembrando que o vídeo é coletivo e soca a sua energia no meu, o whatsapp em uma carta, você já era para ter colocado um ponto final, porque o teu passado, ele não traz nada de bom para você no momento, e já faz tempo essa situação, a chave, você tem o que você quiser na palma da tua mão,